Golos, qualidade e eficácia do Benfica na primeira parte. Bola de Morato para João Mário. Excelente o toque a desmarcar Grimaldo. Coloca para Rafa na área, recebe e finaliza. No 1-0 para o Benfica, minuto 7. Marcou Rafa. Excelente o pormenor de João Mário. A lançar Grimaldo. Grimaldo a centrar na área. Rafa a receber e a finalizar muito bem. Belo golo a Benfica. Grimaldo assiste. Rafa marca. 7 minutos. De canto. Neres para Rafa. Neres. O passe é teleguiado para a entrada de Otamendi. A fazer o 2-0 ao minuto 20. Marca Otamendi o capitão. Neres para Rafa. Rafa para Neres. E o passe é teleguiado para a desmarcação de Otamendi. Cá está Otamendi. 2-0 para o Benfica, minuto 20. De novo de canto. Desta vez foi Gilberto quem marcou. Minuto 36. Marcou o canto novamente Neres. Desta vez direto. Neres para a desmarcação de Otamendi. Que liberta Gilberto para a finalização. Gilberto 3-0. Minuto 36. Na segunda parte, manteve-se apenas Elton em campo. Bah para Yaremchuk. Remate de Yaremchuk. O 11 na segunda parte mudou. Bola no poste. Mais Benfica. Repara aqui no promenor do menino. Moreira Júnior. 17 anos. Bola ao lado. Lança aqui de Chiquinho. Minuto 66. Yaremchuk amortece para Bah. Atirar para a defesa de Bulca. O jogo teve, como é hábito nestes torneios, ainda penaltis. Yaremchuk, Gil Dias, António Silva, Vertonghen e Pizzi. Marcaram todos. O Benfica ganhou de novo 5-4 nos penaltis. O Benfica a vencer o Níseo por 3-0 neste jogo de preparação.